E aí, eu sou o Fário e o vídeo de hoje, galera, eu vou estar testando o combo de dano do Sariel com a passiva do Ludociel apenas, tá? Eu quero ver o dano que o Sariel consegue causar através da passiva do Ludociel. Então, eu coloquei aqui o Sariel, Gauter Vermelho, Ludociel e a Elizabeth Deusa de Sub. Então, o único que tá bufando aqui, de fato, mesmo, né? Na verdade, de bufando, é o Ludociel. Vamos ver o quanto que o Sariel consegue causar de dano apenas através do status do Ludociel. Por isso que eu não coloquei nenhum outro personagem que possa aumentar o dano aí do Sariel, tá bom? Porque o meu objetivo aqui é ver o quanto que o meu Sariel consegue causar de dano através da passiva do meu Ludociel sendo ativa, beleza? Então, vamos lá. Eu vou buscar aqui e aí eu volto nas lutas, beleza? Bora lá. Eu vou ser totalmente agressivo aqui, por mais que venha time de melhoras assálticas, como acabou de vir, né? Eu vou ser 100% agressivo aqui, porque o meu foco é saber o dano, é saber quando que eu vou poder agressivar, quando eu for rankear aqui no PVP campeão, quando que eu não vou poder agressivar. Pra mim ter um... pelo menos uma média de dano ali. Então, isso daqui que eu tô fazendo é um dos estudos que eu faço quando eu vou testar um personagem em si, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou puxar o Sariel aqui, vou causar o dano do Sariel com o Ludociel. Vamos ver quanto que vai causar de dano. Nossa senhora, meu amigo. Bom, tá. Já tenho uma experiência legal sobre o dano do... dano em área, né? Do Sariel no nível 3 com a passiva do Ludociel ativa. É... pra mim agressivar, eu já sei que eu precisaria de... ou de um outro DPSer de dano em área muito forte, como a Merlin Loli, né? Uma Eleven e afins. Ou eu teria que combar 3 danos em área, né? Seria, no caso, mais um dano do Ludociel também. Bom, eu vou finalizar aqui. Já vou partir pra próxima. Pra gente ver o... o dano em uma outra equipe aí, que não seja a equipe de demônios. Ou talvez com uma equipe de demônios um pouco mais forte do que essa daqui. Então, vamos lá? Partiu? Vamos lá. Vamos lá. Achamos mais um timezinho aqui. Agora é o timezinho que tá levando aí o Sariel e o Tarmiel e o Galter Verde. Por algum motivo que não me pergunte qual que é. Porque eu não faço a mínima da ideia. Já que não tá sendo ativada aquela passiva do Galter Verde ali. Mas tá ali, né? Tá ali, né? Vamos testar, então, aqui o dano do Sariel novamente. Vamos testar agora um dano nível 3 em área do Sariel. Vamos ver quanto que ele consegue causar de dano aqui. Nível 3. Dano é maior em quem é verde. Tá. Deu um ótimo dano. Muito, muito bom mesmo o dano. Eu conseguiria fazer um ótimo combo de cartas depois. É, deu um dano muito bom. Gostei, gostei, cara. Só com a passiva do Ludociel. Consegui causar bastante dano. No caso, tá combando a passiva do Ludociel com a do Sariel, né? O Sariel, ele aumenta os seus atributos também. O Tarmel do cara é bem forte. Causou, tirou metade da vida do meu... Do meu Galter Vermelho. Vamos causar dano em área aqui. Full dano em área. Vamos ver o que a gente consegue fazer com o combo de cartas nível 1. Ok, derrubamos 1. Bastante dano. Bastante dano, cara. O Ludociel também consegue causar bastante dano. Isso é bom. Mas que ele esteja com uma... Com 7 de vida e defesa, ele ainda assim, né? Devido a sua passiva, consegue causar bastante dano, cara. Isso é ótimo. Meu Ludociel, se não me engano, tá com 53 mil e alguma coisa de classe de combate. Não me recordo muito bem agora. Bom, vamos lá. Vou puxar aqui. Dois daninhos individuais do Sariel. Ver quanto que a gente consegue causar de dano sem a passiva, né? Também do... Não foi muito dano. Não consegui critar em praticamente nenhum giro do Sariel. Death Pierce faz bastante falta nesse quesito, né? Depois eu vou... Assim que eu conseguir um Death Pierce, eu vou testar mais times com o Sariel, tá? Porque na minha visão, o Sariel, ele fica excelente com o Death Pierce, né, cara? Com o Death Pierce, ele fica sensacional. Sem o Death Pierce, pra mim, ele... Ele tem um potencial gigante de dano? Tem, mas... Pra mim, o maior potencial dele tá junto do Death Pierce, cara, né? Bom, vamos lá. Vamos pra próxima luta? Bom, achamos então aqui mais um oponente. Dessa vez tá com a dupla, né? Dupla dinâmica. Dupla monstruosa de... De pequenos anões. Sariel aí, a Merlin, Loli. Bom, vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa. É... Foi agressivo, como eu falei pra vocês. É teste isso daqui que eu tô fazendo, tá? É um teste. Então, a gente tem que testar aqui o máximo possível nos personagens. Bom, vamos lá. Passiva tatuagem em todo mundo. Causei 202 mil de dano. Foi bastante dano. Consegui deixar bem mal de vida. Todo mundo ali. É... Bom, vamos lá. Somente com a passiva do Sariel ativa, eu consigo causar um bom dano até com o Sariel. Como o Sariel ainda não tá no seu potencial máximo, eu tô testando no ouro. Então, não é o dano real que eu daria em um elo mais alto. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas ele tá causando um bom dano. Gostei bastante do dano que ele tá causando aqui. Um dano alto, na minha opinião. Bem forte. Vamos lá. Vou causar dois giros do Sariel aqui. Mais um daninho em área. O dano individual do meu Sariel... O único problema é a chance crítica. Como eu não tenho uma chance crítica muito elevada... É... No dano individual, não é uma carta que eu consigo explorar tão bem. Não acho que vale a pena eu explorar tanto essa cartinha de dano individual, não. Vamos lá. Ok? 59 mil. Critou um giro só. 60 mil. Critou quase todos os giros. 205 mil. Então, o que eu mais teria que explorar mesmo é a questão do dano em área do meu Sariel. Que é um dos danos mais fortes que ele tem, né, cara? Então, acho que isso que eu teria que explorar mesmo. Eu acho que eu dependeria... Por mais que se eu colocasse o time de arcanjos pra rodar... Eu dependeria muito de um sub do Death Pierce, cara. Pra mim poder agressivar com o Sariel. Caso contrário, eu não conseguiria agressivar com o Sariel. Isso é um fato, cara. Sariel eu não conseguiria agressivar. Esse é um problema. Porque se eu botar o time de arcanjos pra rodar... E aí eu não conseguiria agressivar com o Sariel no seu potencial máximo do dano em área, né? Do giro de dano em área. Ou da carta de dano individual, que seja. O time de arcanjos não vai rodar bem. Então, galera... Eu vou precisar do Death Pierce pra rodar o time. Já vi aqui através dos meus testes que eu vou precisar do Death Pierce pra rodar o time de arcanjos. A gente fazer a série de ranqueando no... Buscando, né? O campeão aqui no... No PVP Elite. Bom, eu vou fazer mais testes, tá? Eu acho que talvez eu vou gravar esses testes até pra que vocês... Saibam como que eu faço os meus testes e como que eu chego a conclusões de personagens e tudo mais, beleza? E do meu próprio upgrade de personagens que eu vou fazer dentro da minha conta e tudo mais, beleza? O que eu vou mostrar pra vocês é isso. Eu vou ficando por aqui. Tamo junto, valeu. É nóis. Não esqueçam do like. 100 likes aí é a meta. Tamo junto, é nóis. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.